A CIDADE NO BRASIL 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 Porque eles estão usando, e eles estão virando o que? A verdade é mesmo que eu não sei com os homos. O meu oi é que eu não sei se o que eu estou com favored. Porque eu não sei se eu sei. Ou é que eu não sei se eu estou cometo. Eles são duas forever. Amida! Amida! O que quer dizer isso é um chique, oi? O que você pensa, é o que quer dizer, é o que quer dizer. Dizemos, nós vamos ver, nós não somos maiores. Todos nós vamos nos sentiremos. Amém. 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 Eles são dicas para ver o trabalho. O que eu não estou com a equipe de vergonha, são dicas de Lafimiliano e da U.S. Ela é a U.S. Ela é a U.S., é a U.S. e a U.S., e a U.S., ela é um grande currêa para o trabalho. Porque o programa era uma questão de trabalho. O programa vem em que a gente tem que tenha alguma coisa que seja, uma coisa que é muito importante e tudo bem. Não é que todo mundo está na região com uma região de nós, e tudo certo. Porque a gente quer que todos nós, a gente que ele tenha uma questão de descanso de descanso. Então, a gente quer que seja muito feliz. A gente quer que o mundo seja aberto para o Brasil, e para o Brasil é mais de site do Brasil, e nós temos muito respiração. A pessoa é boa. Ele hoje para mim. Depois de ouvir ela, o contrato, a pessoa lá na escola, ele faz o quinto de segunda, ele faz o quinto de segunda obra para não fazer isso. E ele está em estudar a essa razão. Então, o primeiro de a escola e nós temos que ser um que a pessoa Senhoras e senhores, O programa é um programa que eu quero dizer. Nenhumongueza walimu Kenyan Zimba, walimu Elfumoje. Kwa budget, iambai tumetikisha jinsi. Nikungangania walimu, nikungangania. Kila mtu apate na fazi. Shule zangu, hapa, ni shule kumina mbili kama sikosei. Kuma ya kumina, satu na kumina ina, tunahongeza Feronga na Igenaitana. Katia hizo shule, nime ngangana sana. Nilitarajia ningepata walimu kwa kila shule. Lakini kwa bahati mbaya, kuna shule zingine, ili ambayo wanaita, eh, eh, iyo, eh, staffing level. Kuna wengine wana, wengi kidogo, na wengine wana wachacha sana. Sasa wale ambayo wanahitaji zaidi, nime pata kwamba ni shule nane. Kwa hivyo tutakuwa na na fazi nane, lakini mungu wakini saidia ni pambane zaidi, tutapata na fazi kumi. Kwa antimaru, sab, county. Kwa hivyo tutakuwa na wawo, wanapata kumi hivyo hivyo. Wale wakuharaka ketamboika wodo, sababu shule zao ni tano peke yake, wame bahati na kupata walimu watano, watandikia walimu watano. Kwa hivyo, kwa urafiki huu, kumetengeneza na fazi za kazi, na fazi ambazo hazita kungua ishi na tano. Na mungu wakitutakia. Kwa hivyo hivyo tutakuwa, kwa hivyo tutakuwa, panya hivyo. Na kiri mkikumbuka, tulipo ingia, tulikuwa na direkta mwenjine TTSL, likuwa na hituwa Petote, wala ambayo ni walimu muna mfamu. Alituajiria walimu wengi sana. Yani karibu kila sehemu, nikuwa napata walimu, kila mara, kila mara, kila mara. Lakini naona tena musimu huu, tena narudi, minamini kwa amba tika pauli kwa jambo hivyo. Hiyo ndo jambo la pili, jambo la tata. Ambalo limemileta hapa, ni Basari. Lakini kabla sige sema Basari, nimeleta na jambo limbini tena. Bas. Imi radi. Ma nabi emiradi ngeo kiguu sumbacha menga ngu, rai huu. Emiradi. Badandure ha nonga nonga ambira ha nonga lache rassire. Lakini emiradi ghe ratuwa chungu huu kore na vini, yungu huu kri yungu huu kri yungu huu kri yungu huu kriyambere. Na angiw kriy suma kri yungu huu kriyabatanga kipara boon suwe, badan tanga teyua, pagana tanga sa, chungu huu kri apagendiri. Na unambatia endumo, kiura kia kriyabatanga ngele hengu huu kriyabatanga. e toco a numerada de gero na praia a a toni melo no manio regalinha mas que o que é maca do game uma afetada matina com muito caro natural por a sua casa com a monta o sonar o de mario manhã go plan packa com baca ono na arroia go atacora moradio E o quê? Uma boa coisa lá? Quem é que segue as crianças rico em Maradilla? Is 피-a-lhe? Então, não é. Não temos barato cavaleiros de higiene, mas nós ainda estamos morrendo por isso. Se o que há e-lhe, não, não, mas é o que estamos com Deus? Isso é o que faz para mim. O que é isso? O que é isso? o que a gente vê que é um homem que o povo tem o governo o povo o povo é o povo o povo é 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 o povo O que é isso? Ele tem que não investir em serongas. Você não pode perder o seu coche. Você não vai tomar o seu coche. Ele está na sua coche. Ele está na sua coche. Ele tem que perder o seu coche. Se euري a seronga. os meus cocheiros foram te lindos. Você pode fazer serongas. Amém. 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 O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Amém. Obrigado. 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 O que é isso? Amém. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Eu não estou dizendo. Teste pessoal vai ser doentes. Teste pessoal. Esse foi o que eu quero dizer. Nós termos em uma coisa de dinheiro, nós somos ideias. Eu não estou dizendo. Eu não estou dando longa perdida. Você não está dizendo. Lá foi a fica回來. Eu estou dizendo que não estava no país. Amém. 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 Amém.